O Unchor gera emprego, gera renda, gera riqueza, ele permite a transformação dos locais onde ele está instalado. A renda do setor petróleo é cinco vezes a média da renda nacional, você pode ter ideia qual o impacto disso na cidade do interior do Nordeste. Essa cadeia deixa um rastro de desenvolvimento econômico, eu acho que ela pode ajudar muito na agenda de transição energética, mas em paralelo trazer desenvolvimento econômico e social. O Unchor está levando riqueza para Marechal Deodoro, para Pilar, para Conceição, para Lagoinhas, então essa importância, essa geração de riqueza para os municípios que não têm acesso a ela, porque não estão expostos às grandes indústrias, ela é fundamental para um crescimento menos desigual e mais homogêneo de país. Em todo o Unchor a gente está vendo aí um crescimento bastante grande, a gente está vendo aí um impulsionar dessa indústria contribuindo em todas as áreas, e está ali próximo, você vê claramente um investimento, você vê claramente aí benefício da sociedade ali do lado, em termos de impostos, contratação e tal. Então isso é bastante importante, faz a gente bastante feliz nesse momento. Nós anunciamos um investimento de 12 bilhões de reais nos próximos 10 anos, num projeto de produção de diesel renovável e combustível de aviação renovável. Projeto em escala global, envolve uma cadeia produtiva longa, desde a semente da Macaúba, que é uma variedade brasileira, e essa variedade brasileira vai ser a principal matéria-prima para a produção desse diesel renovável. A gente tinha uma previsão de investir 300 milhões de doses nos primeiros 5 anos. Só nos primeiros 2 anos nós investimos 230. Então a gente está antecipando o investimento em função do grande resultado e perspectivas que nós temos. Então a gente espera ter uma produção muito relevante em ambos os estados, tanto na Bahia quanto em Alagoas. O SEBRAE é um serviço social e enquanto serviço social ele precisa entender que a função dele é gerar acesso. O que a gente mais faz, e nesse setor principalmente, é gerar acesso e mostrar que todo mundo merece estar em campo. No momento em que o SEBRAE Nacional nos coloca como referência na área de petróleo e gás, o Conchor nos deu também a responsabilidade de darmos a nossa contribuição. Ingracemos junto com o SEBRAE, de mãos de alas com o SEBRAE. Vários treinamentos, nós participamos justamente nessa fase de desenvolvimento das empresas para se preparar e para ser fornecedores da indústria de petróleo, gás e energia. A contribuição do SEBRAE, em todas as suas formas, é muito importante para poder incentivar essas empresas e sendo contratada da indústria de óleo e gás, ela tem que ter uma estrutura, tem que ter uma forma de trabalhar. O SEBRAE tem a possibilidade de fazer com que essas unidades produtivas menores sejam qualificadas e passem a fazer entregas dos seus produtos e serviços em outro patamar de qualidade. Toda vez que o SEBRAE entra, a gente tem essa oportunidade de melhoria da qualificação dos fornecedores. Para a gente, tudo que é prazo é antecipação de receita. Então, para a gente, é extremamente importante esse trabalho do SEBRAE e eu acho que a gente precisa intensificar e capacitar cada vez mais esses fornecedores para que a gente possa ter ali no mercado local soluções que a gente precisa no dia a dia. As pessoas têm que perguntar como é que o trabalho, a indústria, eu digo que tem várias formas. Mas se eu fosse sugerir alguma, eu digo assim, seja empreendedor. E seja empreendedor tendo a rede de segurança e desenvolvendo o SEBRAE, até eu, né? Acho que posso ser. O Onshore é beautiful por conta do poder transformador que ele tem. E o Onshore é potência pelo potencial que ele tem. Que minimamente, em tão pouco tempo, ele está sendo trabalhado e mostrando aí grandes números, um grande volume de entrega e quanto a gente sabe que ainda está por vir. Nós não conhecemos nem 5% do que a gente tem de potência, de potencial exploratório, seja de reservas, não só de óleo, mas a gente está falando também de todas as nossas riquezas minerais das terras raras. Isso começou praticamente ontem. A gente tem muitas empresas ainda entrando. Então, eu acho que é potência porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. Começou, a gente viu que investindo no Onshore, a gente tem resultados. E o mais importante, além de investir no Onshore, você está investindo aqui e vendo claramente a contribuição daquele investimento para a sociedade local que está ali do seu lado. O importante da potência é que a potência não pode ficar só para um. Quando a potência é de todo mundo, é aí que a gente tem a transformação que a gente precisa. O que é o Ismó? Ficou grande? E aí já não cabia muito mais essa comparação, né? E a Tabita, no evento de Alagoas, potencializou o Onshore Beautiful e cunhou uma evolução dessa frase que agora Onshore é potência. Eu fiquei muito feliz com isso, porque vida longa para o Onshore, seja ele beautiful ou seja potência. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.